Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Atetum. Nessem bem-vindo, o meu programa também oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Emmaném, lima, mate, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, afetada da inundação e a Indonésia. Toda a informação que a Rússia Agência Nacional de Gestão de Desastres, não é cita a Rússia Luz Atetem, pelo menos emmaném, lima, mate, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, atua situado no Rio de Janeiro, atua situado no Rio de Janeiro, afetada da inundação. A causa do Rio de Janeiro, não é cita a Rússia Luz Atetem, e a cidade de Meda, no Oeste da Indonésia. E a comunicado a Rússia, não é cita 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 a Rússia Luz Atetem. Na Kuno, Rússia Luz Atetem, com a comunidade de Sireneuma. E a fulanzuíla, pelo menos emmano, se emmano, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, lá com a Rússia Luz Atetem, também acontece a inundação no município Lúio Norte, e a ilha celebre, na região central da Indonésia. A inundação no Raimundo, afeta a Indonésia, cada atinam, e o liu, tamo, ou na batempo, e o liu, tamo, ou na batempo, ou na batempo, ou na batempo, ou na batempo, ou na batempo. coronavírus e controlo a disseminação do vírus. A polícia usa o gás lacrimogênio e o desafio é manifestante. A publicação média local que a vítima rotina Ronald Resson Lima nem mata e causa o uso excessivo oficial da polícia. Não temos a polícia que a polícia tira a vítima também a cumprir e a ordem da polícia não desconfiar a Lourdes San Croat. O que há manifestantes no árvore natal não se afastam no edificio do Ministério Interior e não se o Ministério Interior não se resignam. O protesto violento resulta a polícia na indústria da Zona Lista e da Kanek. A autoridade levante detenou na polícia em Berramat e Zóvene que houve uma investigação por motivos do incidente imortal. O governo alemão introduzou uma medida em que aplica a hora a escala onde evita aumento no número de infecção COVID-19. Papa Francisco Rattetem, árvore natal no presépio se renessem símbolo esperança e é um momento difícil para a pandemia COVID-19. Durante Benção Domingo é a prática São Pedro do Vaticano o chefe máximo da Igreja Católica na Itaténa. O Natal é a sinal de esperança especialmente a tempo difícil. Como veis, na piaça é estado inalzado o albero de Natal. O Natal é a sinal de Natal. Árvore natal é a prática e não se afastam a fase de construção. É a tempo agora. Simbolo natal é um momento todo. Agora é um momento todo. agora é um momento todo. É um momento todo. É um momento todo. É um momento todo. o significado do Loloz, Rússia e Natal, não o Lolo Lima, onde o Tulum Maluc Siranebe é necessitado. O Vaticano se divulga a Zenda Santo Padre Nian em Natal, mas geralmente o Papa Francisco celebra a Missa Véspera, a Fuegne, Seifobensão e Heloronto Irmãe. O Serviço Litúrgico Vaticano realiza a ONAS em presença Sarane Sirane, na pandemia de covid-19. O Papa Francisco cancela o evento pré-natal em Roma e Itália, na pandemia de covid-19. Portavoz Vaticano, Mateo Bruni, Rateden, e a terça-feira do Corrito de Adersão, Papa Francisco, hala visita urgente da Praça Espanha e do Centro-Capital de Roma, onde está o FUNAM na base de coluna ou aos metros de Santa Loura em Rua, na homenagem privada da Nossa Senhora Imaculada Concessão. Durante a visita, minutos anulores em Lima, né? Santo Padre reza a Nossa Senhora Imaculada Concessão, a tutaumata na cidade de Roma, Noema Roto e Amundu, neve infetada o rosto de covid-19. Há foi em deutia a Minuto Balon, Papa Francisco, saiu praça Espanha, onde recat falha a Basílica Santa Maria Maior, onde recatou a Nossa Senhora das Neves, nos celebra a Missa e a Capela Refere, moloquilha falha a Vaticano. Ceremonia foi em deutia a Nossa Senhora Imaculada Concessão, considera nesta evento religioso, neve popular leu entre habitantes de Sira e Roma. Tradicionalmente, cada lor no alo, fulano dezembro, Papa Francisco, sempre realiza evento e escadaria a Praça Espanha, baseia a festa católica romana, onde coloca a coroa, neve ralo Rousseffu na base de coluna Nossa Senhora Imaculada Concessão. Evento neve bem participa Rousseff e Marie Rousseff, nos considera nesta início do tempo natal e Roma, que a pandemia do coronavírus impede a celebração, acto de visão tradicional, neve realizada nesta etnia-riu, da Cristian e Manolo Recintolo, onde evita a aglomeração, neve bela Rousseffal e Contásio. Além de neto, o comunicado russo-vaticano, o acesso à atividade natal tradicional, ao Papa Nian, inclui bênção no mensagem urbi et orbi, se limita a Bacarane Sira, tamo a crise Covid-19. Nunemos, Missa Natal Calan, Ronur Senha dezembro, e a Basílica São Pedro, se limita a Bacarane Sira, não se permite de Bacarane Balon. Missa Natal, se transmite de Rousseff e televisão no internet. Papa Francisco, o representante da empresa Bocsira, onde o russo impulsiona o capitalismo justo. Papa Francisco, no grupo executivo, o que a empresa Bocsira, o que o conselho o capitalismo, inclusive, o que responde, para desafiar o líder da Igreja Católica União, neve que criar o sistema econômico, neve justo o liu. O comunicado, o que a organização, o conselho o capitalismo, inclusive, convida a empresa, até aproveitar o potencial setor privado, onde construir base econômica, neve que justo, inclusiva no sustentável do mundo. O conselho, o que o conselho o executivo, o que o conselho o capitalismo inclusivo, representa o capitalismo, e o que o emprego, o que os trabalhadores, tocam atos truas, e a nação atos, e da neve que o recinto. O grupo, o que a gente tem, se a Sorumalo, o Santo Padre, no cardeal, Pedro Turcon, neve que dirige o Ministério Vaticano, o serviço de desenvolvimento humano integral. A iniciativa, neve que representa a urgencia, o de halivar imperativo moral no mercado, o de transformar o capitalismo, o de força poderosa, o de servir a humanidade. Índia, a investigação, moras misteriosa, neve que amate ou, emana, emida, no atos, hospitalizados. Governo Índia, harukou na equipa médica, neve que composto, os especialistas, os institutos nacionales de virologia, centro nacional de controle de doença, no Instituto de Ciência Médica, na cidade, Eluru, estado Andra Prades, e sul Índia. O de investigação, moras misteriosa, neve que foi, emagou, suba da huluk, e a fim de semana, moras misteriosa, e a fim de semana, no atos, atos, agora, da huluk, baixa, e o hospital, siri, e na saun, na maioria internada, sirene, composto, os silabar, e atos, toluresen. Relatório, neve que divulga, segunda-feira, neve que tem, moras fo, neve que mora, crise epilética, durante minuto, tolu, tolima, lacone memória, ansiedade, muta, desmaia, ulung, no cotoclaran, moras. Além de, haloranda halai, que prejudica desenvolvimento, do cérebro, sistema nervoso, no órgão vital, sirane, sanfuang, no pulmão. Equipe especialista, halou na análise, baixa hang, neve, baibain, comunidade, e a área de consumo, hanes sanfos, no óleo e cozinha, e inclui fotion, amostra rang, na urina. Mas que se da publica, resulta de investigação, me bebe especialista, saúdo desconfia, moras misteriosas, neve, causa, husi, veneno metal, cavo, veneno, pesticida. Ami recolhou na amostra rang, hitunulo, ami recolhamos a amostra, husi, ran, hitunulo, ami fotia amostra, husi, beh, susu, ben, no amostra, ou li, cozinha, rodihalo, analise. Então, hafin ami analisa, ami se halou a conclusão, no descobre, motivo, husi, moras, neve, me bebe desconfia, idane, belemos, veneno, husi metal, ka, veneno, pesticida, idane, mag suspeita. Autoridade Saúde Índia, até den, moras desconhecidas, lahaday, tambane, la, transmiti, husi, emabahema. Iha tempo, hanessan, Índia, mos halou el esforzo, hori, combate, surto, coronavírus, nebe, honne, caso, contaminação, quasi, toko sanulo. Indonésia, realiza, eleição regional, iha, situação, pandemia, coronavírus. Mas, que nação, ne, enfrenta, relap, aumento, caso, diario, coronavírus, mebe, loruncia, fulane, autoridade munisipi, Depok, provinsia, Zava, oeste, realiza, eleição regional, eleição regional, ne, realiza, e, nasão, nebe, considera, hanessan, demokrasia, bot, dató, lu, kemundo, ne, participa, husi, editor, li, toko, nato, sida. Komissão, eleitoral, geral, indonesia, ne, ht, tem, votação, abran, z, quasi, sudah pasti, jadi, kita terinspirasi, gimana ya, supaya warga ini tertarik, warga itu tidak golput, gitu, jadi, kita kombinasikan konsep, makanya, saya bikin, kita bikin konsep bahwa, seperti rumah sakit, kemudian, petugasnya kita, bikin kostum, seperti perawat, tapi tetap ada, bahwa, tidak perawat ya, tetap ada, bahwa ini dalam, dalam rangka pilkada. Hanei senuna tradisional, nebeakontesi, indonesia, fatim votação, barak, maka dekorah, hotema, oi oin, mas ke, diretrize, sira, konaba, distanciamento, social, i, rezentru, votação, i, rezentru, votação, balu, enfeita, hotema, hospitalar, i, aneberhatur, imajen balu, konaba, pessoal, saudisira, usa, real, uniforme, medico, além, dene, resta, selo, kuja, tem, cultural, super, ero, e, no, grau, etniko, molokak, at, centru, votação, di masa pandemi ini, cuma, saya, sebagai warga negara yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, harus datang, untuk menyampaikan aspirasi saya, yang pertama, saya berani datang ke sini, karena di sini protokolernya cukup bagus. Saya tetap datang kemari, karena hak pilih saya, walaupun satu suara itu sangat berarti buat masa depan kota Depok, Pak. Jadi, semangat saya, terutama di pilkada tahun ini, karena semangat dari warga kami sendiri pun, mengajak saya, jadi ikut serta semangat dalam pemilihan pilkada ini. Especialista Saúde no Grupo Islâmico alerta cada copartipação na eleitoria VENTUNE, Bele Ramoso, fale aglomeração coronavírus. Eleição realiza em momento, nebe indonesia sofreu aumento caso coronavírus, nebe considera pior lio ira sudeste asiático, nebe honetotal caso ingesan, besi kona, rihun atus nenu hamateona em a rihun sanulur e sinualu. Brasil simu ingredientes coronavírus, rode prepara baga producana vacina dosis tocon ida contra a covid-19. total ingredientes litro atus nen, nebe se usa, rode prepara dosis corona vac tocon ida, russi laboratorium sinasinova contra a covid-19, ton e recidade de São Paulo, Brasil. Segada entregue entesiracne, testemunia direita, se governador São Paulo, João Doria. Governante negatete em casa, que é final fulano dezembro, nenha lara, na estado de São Paulo, se simutam ingredientes, vacina sinóvac doze, tocon ratun lores, nenha dozes, nenha nulo, e é final fulano febreiro, tinan de ruarun lores, nida. Esta é uma das vacinas que vai ajudar a salvar a vida de milhões de brasileiros. Nós estamos aqui para receber esse primeiro lote de 120 mil doses, até o final de dezembro serão 6 milhões, até janeiro 46 milhões, e muito em breve poderemos chegar a 100 milhões de doses. Torcemos sim por outras vacinas também. João Doria até tem essa lança vacina no estado de São Paulo, todo janeiro tinanõe, mas que programanê la rola parte baplano imunização no seu governo federal ou de combate a covid-19. Vamos seguir o protocolo, vamos aguardar, evidentemente, a finalização desta terceira etapa da testagem da vacina para, seguindo o protocolo, seja da Anvisa, seja o protocolo internacional, permitir muito em breve que a vacina possa estar sendo aplicada para salvar a vida dos brasileiros. E a quarta-feira, o ministro Saúde Eduardo Pazuello até tem, entre janeiro e febreiro, o Brasil se a justiça foi a vacina AstraZeneca, dois estocam, são o resto de lima, não se simutam dois estocam, atos de idade ou meadutinanõe. Tua idade, o ministro Saúde até tem, desde o início da pandemia, o Brasil resiste a uma caso, a mutu que toco nem, rihun atos atos nuluresinén, 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 relacionados ao caso, nebe continuamente, a agência reguladora Brasil, envisa, e a quarta-feira, neha teten, se for solução, um problema ne, onde autoriza a aprovação, uso e emergência, vacina COVID-19, a nessence, Novak, AstraZeneca, Johnson & Johnson, no Pfizer, nebe atualmente, realiza ela, teste vacina, fase da toluga, Brasil. Brasil assina nota, o Pfizer, onde garante vacina COVID-19, dois estocam, rito nulo. Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Brasil assina, um acordo, intenção, Idaho, empresa farmacêutica, Pfizer, onde garante a entrega, vacina COVID-19, dois estocam, rito nulo, NBS, acontece, e fulano, janeiro, tina noin. Assinamos uma carta de intenções, esse memorando de entendimento, garantindo mais 70 milhões de doses, da Pfizer, já iniciando, em janeiro, de 2021, o Brasil já possui atualmente, mais de 300 milhões de doses de vacinas, garantidas, por meio dos acordos internacionais, e nacionais, esperando a aprovação, por parte da Anvisa, que qualquer vacina, vai precisar comprovar sua eficácia, segurança, e ter o registro da Anvisa, para ser aplicada. Já foi assim, na nota, presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, publica e a rede social Twitter, que é atac, não se disponibiliza qualquer vacina gratuitamente, lhe lhe o vacina na beijacarac, banheira vacina, não é eficácia, não é aprovação, assim, na Rússia, órgão regulador da saúde, Anvisa. E a terça-feira, dados do Ministério do Saúde, até a dan, Brasil relata, fale caso, Covid-19, fom, ramoto, crihum, lima no luresim, no mate, quase, atosia. Desde início, pandemia, na Saúde resiste na caso, Covid-19, quase, toco, no rito, no ramate, ou na MBC, crihum, atosrua. Brasil, mas na Saúde, não é caso, infecção coronavírus, boa da toa, e o mundo, não sei, nessa, não é o número mortal, boa da rua, que é o mundo, já foi, nos Estados Unidos. Estado Federal, São Paulo, se realiza vacinação, Covid-19, e, São Paulo lança o plano estadual de imunização contra a Covid-19. No estado de São Paulo, a vacinação contra o coronavírus está programada para começar, no dia 25 de janeiro de 2021. Uma medida da MBC provoca a tensão no seu governo federal, que prepara o relato, realiza o plano de imunização, pelo menos fulano, e datam. O governador de São Paulo anuncia a cronologia ambiciosa, o Né, a foi, a loron, a vacina, 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 o Salvador, a Saúde e Brasil, a Anvisa. O governador de Andorinha sempre há la confronto, e dia, o presidente de Brasil, Zéil Bolsonaro, conaba, vacina. Bolsonaro de la barra, a calocrítica e agressiva, a sorocina, no rejeita, a candidata, a vacina Sinovac Tamba, considera ladún, a credibilidade. Manira implementação inicial, vacina, se serve, anessam, vitória, a vacina, e a vacina, andorra. Governador de estado de São Paulo, não é, considera anessam, político, centro direito, nebe, a cara compete, O OMS se deu prever vacina COVID-19, ato e introduz obrigatoriamente para o mundo tomar. O OMS se deu prever vacina COVID-19. O OMS se deu prever vacina COVID-19. O OMS se deu prever vacina COVID-19.